Matei, 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 matei Tem um vivo, tem um vivo Matei, matei os dois, matei os dois Sobou Bora, bora, bora Tem um carro deles que eu vou salvar os caras Demorou, demorou, demorou Vou pegar, vou pegar Onde, gaga? Fala onde? Barbearia morro aqui Vou salvar o Paulo Vou salvar o Paulo